Esse é o canal do Vandô no Mason Aqui é só lançamento, boniago Fica de quase com a tcheca da reta nóis chamada com a látia Tchatapou na rapó, tchatapou na rapó, tchatapou na rapó da rapó Tch Py R voc h Ta na per pele, ou na al-caeda, pa fundeu com quem trafi Vem pra parte alta ou na caixa d'água Saraguaca com pé de trena Vem Maria Fossil Vem me dar um váfobaco Vem Maria Fossil Vou te levar pra me afuga Vem Maria Fossil Vem Maria Fossil Vou te levar pra minha sul É no cristão, no castelo É no cristão, no castelo É no cristão, no castelo Fica de quadro com a tcheca da reta Nós chamamos igual a tia Fica de quadro com a tcheca da reta Nós chamamos igual a tia Fica de quadro com a tcheca da reta Fica de quadro com a tcheca da reta Fica de quadro com a tcheca da reta Vem Maria Fuzil, vem Maria Fuzil, vem Maria Fuzil, vou te levar pra minha surda Vem Maria Fuzil, vem Maria Fuzil, vem Maria Fuzil, vou te levar pra minha surda Esse é o canal do Vandal Music, aqui é só lançamento bolado